Olá meus caros seguidores do canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura e hoje você vai assistir mais um vídeo que fez muito sucesso no nosso canal. Você que quer importar da China, esse vídeo é sobre produtos têxteis, mas serve de lógica para você importar outros produtos também. Então, se você quer saber mais, assista esse vídeo até o final. E se ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva. Clique aqui embaixo e também no sininho para ser avisado dos novos vídeos e terças e quintas você vai receber um conteúdo de muita qualidade para ajudar você a importar e a exportar com sucesso. Assista esse vídeo até o final. Bom pessoal, hoje eu vou falar sobre a China, aquilo que a China tem de bom para oferecer, aquilo que você precisa tomar cuidado e outras dicas para facilitar suas compras na China. Então vamos começar elencando aqui quais são os aspectos positivos que a China tem para oferecer para você. Primeiro, o volume abundante. Eles são os maiores produtores têxteis do mundo. São os maiores exportadores também. E só para você ter uma ideia, existem fábricas lá que produzem 15 milhões de metros de tecido de camisaria por mês. Imagina isso, uma fábrica que produz esse volume. Fora outras fábricas que você tem grande volume. Então lá realmente você pode encontrar abastecimento. Segunda coisa, preços. Os preços da China são extremamente competitivos. Porque mesmo os tecidos de alta qualidade, você compra pela metade do preço que você encontra na Europa. Então, comparando com a qualidade top, você na China compra um pouco mais caro do que no Brasil, porque tem algumas qualidades que você não encontra aqui, mas com certeza é a metade do preço da Europa. Então, comparando a mesma qualidade, o preço chinês sempre será muito competitivo para você. Terceira coisa que a China tem, que é muito interessante, variedade. Eles produzem absolutamente de tudo. Produzem lã, produz algodão, produz sintético, produz de tudo. Então lá na China você pode encontrar o que você busca. Inclusive, na China você tem duas feiras muito interessantes para você conseguir produtos têxteis. Primeiro, a feira de tecidos, que é a Intertextile, em Xangai. Ela acontece duas vezes ao ano, em maio e também no final do ano, outubro, novembro. Você tem que checar na internet o calendário. Mas a Intertextile é uma grande feira de matéria-prima que é em Xangai. É muito importante isso. E a outra feira, a segunda-feira, muito interessante, que também tem matéria-prima, é a Canton Fair. A Canton tem quatro edições, porque são fases. A Canton Fair tem fases. E você precisa visitar a fase, que é a fase têxtil. Normalmente é a quarta fase. Então você precisa checar em que fase está a exposição têxtil e visitar. Lógico que você vai encontrar nessa feira, na Canton Fair, mais produtos de confecção. Mas também tem matéria-prima. Não tanto quanto em Xangai, mas você também encontra. E depois, uma grande vantagem da China é que você tem, junto com a China, Hong Kong. Porque Hong Kong mantém estoques. A Índia, por exemplo, você não tem estoques. Mas na China, através de Hong Kong, você tem. Então, com Hong Kong, você pode ter estoque pronto para despacho imediato. Tanto como roupa e tecido. Então, lá em Hong Kong, você pode despachar, se for bom para a sua linha de produto. Amanhã tem produto pronto. É diferente da Índia, né? Hong Kong tem pronta entrega. E com preços muito bons. Então, essas são as grandes vantagens que o mercado chinês têxtil tem. Tá bom? Vamos agora ver a questão dos cuidados que você tem que ter para comprar da China. Primeiro, a comunicação é mais difícil. Se você não tiver contatos via Hong Kong, o contato direto com o chinês não é tão fácil como é através de Hong Kong. E como é na Índia. Então, o contato, ele é mais difícil. A comunicação com o chinês é mais complicada por conta do inglês e tudo mais. Então, você tem que se preocupar com isso. A questão da qualidade pode variar. Por isso que você precisa tomar cuidado. Qual é a qualidade que você está comprando? Você precisa saber muito bem para não receber um produto de qualidade inferior. Você precisa ter também uma inspeção de qualidade para ter tranquilidade. Terceiro, quando há reclamações de qualidade ou outro tipo de problema que acontece com a China, é mais complexo essa gestão. Por isso, a importância de você ter um agente intermediando esse processo. Porque se houver uma reclamação, ele vai trabalhar para te ajudar. E agora eu vou dar quatro dicas para você trabalhar bem com a China. Primeiro, procure trabalhar com referências, com agentes que estejam aqui no Brasil, que conheçam muito bem tanto o mercado de Hong Kong como a China. Para que você possa se comunicar em português aqui no Brasil. Segunda dica, procure viajar para a China. Participar de missões, visitar, por exemplo, uma feira. Isso vai ampliar os seus horizontes e vai permitir que você conheça face to face, ou seja, de cara a cara, o seu exportador. Isso é fundamental. E hoje em dia não é tão caro. É longe, mas não é caro. Você pode ir para a China sim e deve ir. Terceira dica, procure trabalhar com um agente de cargas que você conheça e que opere lá na China. Tem a base lá. Isso vai facilitar e vai te dar tranquilidade para você fazer a gestão do tempo. Mas o tempo na China e em Hong Kong é muito bom. Eles normalmente cumprem os prazos. Essa é uma vantagem. É mais fácil, às vezes, atrasar a mercadoria aqui no Brasil do que com a China, do que com Hong Kong. Eles são extremamente pontuais. E a quarta dica. Procure saber muito bem o que traz benefício para o seu produto. Procure usar matérias-primas inovadoras, tecnologia de ponta, porque vai alavancar qualidade. E aquela coisa que a China só fazia produto porcaria, não é verdade. Hoje a China faz de tudo e com muita abundância. Então, através de produtos chineses, você pode elevar a sua qualidade. Isso falando de matéria-prima. E maquinário, sem dúvida. Isso complementa e vai fazer com que você produza um produto cada vez melhor. Tá bom? Então, essas são as dicas e o cenário para você comprar produtos têxteis na China. Tá bom? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre importação de produtos têxteis da China. Se você gostou, deixe seu like agora, para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e distribua para muita gente. E se você ainda não conhece a nossa plataforma de cursos, para que você se prepare para saber importar muito bem, visite acelerexport.com, nosso portal. Lá você tem curso de importação, de negociação, de exportação. Diversos cursos de muita qualidade, inclusive em espanhol. Visite o nosso site e nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos!